E eu sei que meu jeito incomoda Recalcado vou fazer o quê? Quando eu faço de naveira a gata me deseja isso Eu chamo a sei que elas vêm Maloqueiro chique Só mano de dólar Sistema confuso de onde que vem as notas Bombeta da quique Baile na quebrada Salseiro das primas dilui a bala na água Conversível preto tá um nojo Esculacho novo R8 Visionário na nota de Cepiranha no aranha Ando sempre cheiroso Menor de Lacoste Fulgo rouba cena Vem só se for solteira Que hoje vai dar problema Recalcado indignado pula alto Morena desce do sol E rebola a noite inteira Esquece seus problemas Porque a noite tá linda E do seu lado Hoje faço valer a pena